Música Fala galera aqui é o Maki do canal MakiLandia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos nas listas do canal E hoje galera nós vamos estar trazendo os top 10 campeões com early game absurdamente poderosos O que que é early game é começo de partida Então pra você que gosta de já chegar chegando com muito impacto Ter potencial de troca nos níveis iniciais e já começar fazendo a diferença E gerar aquele famoso snowball Esse vídeo é pra você E galera antes de começar eu gostaria de pedir pra vocês deixarem um gostei aqui embaixo A compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal São 3 coisinhas simples que vocês ajudam a gente bastante Lembrando que sempre no izinho tem pesquisa ali pra gente estar conversando E lembre-se de comentar o código MK nos vídeos pra você ter chance de ganhar pontos E vamos lá galera em décimo lugar Nosso poderoso cientista que não precisa de ultimate Já sai ali com potencial muito grande Pode transformar o seu canhão em martelo e vice-versa Fazer trocas absurdamente estendidas Ficamos aí com o Jace Exatamente Jace tem impacto de jogo muito grande Ele já pode chegar na rota fazendo boas trocas E pegou nível 3 É um power spike Você não depende de chegar no nível 6 Pra realmente ter uma ultimate pra fazer a diferença Então fique atento Porque Jace tem um early game muito forte mesmo E outra coisa Ele é um campeão que ataca a distância E geralmente encontrado ali na rota superior E a maior parte dos campeões da rota superior São de corpo a corpo Então você já tem uma vantagem E já tem o potencial de trocar ali a sua arma Traga o martelo Em nono lugar Na selva galera Ela causa toneladas de dano Tem uma poderosa investida também Pegou nível 3 Já pode fazer aqueles ganks que vão causar muito dano Se tiver com o eletrocontral então Vai fazer os oponentes desaparecer Vai ficar aí com a nossa nona posição Vai realmente ter um power spike no nível 6 Quando ela pega ultimate Mas antes disso os ganks dela são absurdamente poderosos Não perca a chance galera Faça alguns campos Pega nível 3 Já faz aquele primeiro gank De repente ali um Q com flash pode fazer a diferença E já iniciar o snowball para a sua equipe Bem vindo a festa Uma rodada de soco para a galera E em oitavo lugar Para quem é absurdamente destemido Já sabe que começa com uma reserva de vida impressionante Tem ótimos atributos de defesa Controles de grupo absurdos Já pode chegar na rota causando Especialmente ali no nível 3 Nós ficamos com Alistar Alistar é um campeão muito forte Ele também não depende da ultimate Para a criação de jogadas O combo dele é um absurdo Você pode estar até utilizando o flash ali Para surpreender os seus oponentes E já começar a gerar aquele famoso efeito bola de neve Imagina já pega ali um primeiro abate No nível 3 na botlane Olha só o potencial do jogo Dá muito bom E como falei Alistar é um campeão para quem é destemido E gosta de criar jogadas Nada pode me impedir E em sétimo lugar galera Ela já chega na rota Com potencial de troca impressionante Tendo um dos melhores níveis 1 do League of Legends Ela é uma duelista Com muito potencial de causar dano E se fizer uma boa fase de rota Vai ser muito impactante a partida inteira Riven fica aí com a nossa sétima posição Tendo um grande power spike ali por volta do nível 3 Quando ela já tem a sua investida Tem o atordoar e todo o combo de asas quebradas Que são 3 hits Que ainda dá para cancelar auto ataque E causar muito dano mesmo Então se você joga de Riven Chegue causando Coloque muita pressão na rota E faça a diferença A violência só gera violência Para servir uma causa maior E em sexto lugar Vamos voltar lá para a rota inferior Ela é uma poderosa maga Que também já tem acesso a ultimate no nível 1 Já pode chegar causando uma explosão impressionante Nos oponentes E no nível 2 galera Já dá para fazer a diferença Já dá para criar ganhos de jogadas Enraizar os oponentes Explodi-los Karma fica aí Com nossa sexta posição Sendo uma campeã com pressão de rota Impressionante O early game dela é simplesmente fantástico E claro Se Karma fizer uma boa fase de rotas Ela vai crescer muito ao longo do jogo Mas lembre-se Karma também tem muita utilidade E no mid late game Acaba sendo uma campeã muito impactante também Nós aprendemos o mesmo tanto que sofremos E agora vamos para o top 5 dessa lista galera Em quinto lugar Um atirador extremamente agressivo Com uma passiva impressionante Que acabou de ser bufada Ficamos aí com o nosso Lucian A Lucian graças a sua passiva Ganha a maior parte das trocas na bot lane Nos níveis iniciais Se tiver ali com um suporte de early game também A coisa realmente é impressionante No nível 2 Ele já tem o potencial de avançar E causar muito dano aos oponentes E no nível 3 É um power spike absurdo Remark Ultimate do Lucian Não é tão focada para teamfights Limpa ondas Pode causar um dano ali à distância Quando ele não está podendo se expor Mas o foco dele realmente está em fazer os combos Resetar ali O tempo doer da sua perseguição implacável E claro Utilizar a sua passiva ao máximo possível Se você joga de Lucian Seja agressivo E faça a diferença nos níveis iniciais Alguns chamam de mágica Eu chamo de boa mira E em quarto lugar Um dos reis da top lane Aquele que quando você já vê do outro lado Você já fica aterrorizado E sabe que vai ter que jogar recuado Com uma poderosa passiva Que vai defender ali um dano E recarrega com uma grande facilidade Pantheon fica aí com nossa Quarta posição Ele é muito forte Muito agressivo E se ele conseguir fazer um combo Que não é difícil de encaixar Vai te atordoar Causar bastante dano E se você ficar com pouca vida Ele vai dar acerto crítico E te finalizar Pantheon é muito dominante Na fase de rotas Tendo um power spike ali Por volta do nível 3 E é bem difícil lidar com ele Mas se você for paciente Você consegue sobreviver aí Ao nosso padeiro De qualquer forma Se ele pegar um abate Que seja Sua rota vai estar Absurdamente complicada Ser chutado pra dentro De um poço É a menor Das suas preocupações E agora Top 3 galera Em terceiríssimo lugar Um dos campeões Com melhor mobilidade E deslocamento Do League of Legends Com kit de skills Que causa toneladas de dano Tem proteção Tem recuperação de vida Uma passiva Que garante velocidade De ataque Isso mesmo Estamos falando dele Do Lessin galera Lessin limpa a selva Com grande facilidade Pode atravessar a parede Se reposicionar Com grande velocidade E tem um gank Absurdamente poderoso Mesmo sem a ultimate Se você joga de assim Seja agressivo Acelere o early game Consiga abates E vantagens Para sua equipe Para que elas Criam efeito de snowball E vocês possam Ganhar o jogo Rapidamente Precisa agir Sem hesitar E agora Em segundíssimo lugar Mais um caçador Com early game Impressionante Que já pode se preparar Para limpar o primeiro campo Da selva Antes mesmo Das tropas surgirem Invisibilidade Efeito surpresa Tuneladas de dano Ficamos aí Com o segundo lugar Nas mãos do Chaco Chaco é um campeão Impressionante Ele causa ali Um efeito psicológico Muito grande Nos oponentes Porque eles não sabem De onde o Chaco Pode surgir E claro Os ganks deles Nos níveis iniciais Especialmente ali No nível 3 São impressionantes Causam muito dano As chances de você Conseguir um abate Especialmente se você Tiver com feitiço Incendiar São muito elevadas Chaco também Acelera muito o jogo E outra Você conseguiu Dar um bom gank Colocou o laner Do outro lado Na defensiva O laner do seu time Já coloca uma pressão Já farma melhor E aí pode ganhar Na rota com grande facilidade Se você joga de Chaco Não perca tempo Ganque, ganque, ganque E faça a diferença Relembrando também Que se você não pode Ficar só gankando O tempo todo Você tem que ter Uma força razoável Estar no mínimo ali No nível próximo Do mid e do top Nunca aceitar Ficar com o nível Mais baixo Do que a bot lane Porque a bot lane Divide experiência E se você chegar Para gankar o bot E você for nível inferior Que eles Com certeza Eles vão virar Em cima de você E aí você pode Estar numa série enrascada Mas lembre-se que Chaco É um ótimo campeão Para enganar os oponentes E tem ótimas ferramentas De escape Isso vai ser divertido E agora Vamos para o primeiríssimo Lugar dos campeões Que são absurdamente Fortes ali no early game O rei do First Blood Na rota do meio Ficamos aí com o Talon Com um Power Spike Simplesmente Absurdo No nível 2 Quando o Talon Compra ali A sua diplomacia Noxiana E o seu ansinho Junto com o feitiço Dignite Quase sempre É First Blood Garantido Bom, como eu disse galera Talon é um dos campeões Que tem maior índice De First Blood No League of Legends Então se você joga de Talon Pega nível 2 Vai para cima Não pense duas vezes Mas toma cuidado Para você não empurrar Muita rota ali no nível 1 Porque o oponente Pode buscar a proteção Ali na torre E você perder Todo esse Power Spike De qualquer forma Talon é um campeão De rotação Então abuse disso Lembre-se sua habilidade E caminho do assassino Você atravessa paredes E acessa lugares do mapa Com grande velocidade Minhas lâminas vão ao encontro Do coração do inimigo Bom, é isso aí galera Nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa lista E também gostaria De pedir para vocês Colocarem nos comentários Quais tipos de listas Vocês gostariam aqui no canal E se vocês acham Que alguém não deveria Estar nessa lista Ou alguém deveria Estar aqui Entre os top 10 campeões Mais poderosos No early game Do League of Legends E novamente peço O gostei Que vocês compartilhem Esse vídeo E clique ali no ilizinho Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Mais uma vez Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Tudo de bom E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho